O Ministério da Saúde ampliou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde em todo o país. Vamos agora a São Paulo conversar com a repórter Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo pra gente os detalhes. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata. A ampliação do público-alvo segue uma nota técnica do Ministério da Saúde publicada no último sábado. As novas orientações consideram a necessidade de reforçar a imunização para essa faixa etária e também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença e, portanto, com maior risco de contaminação. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 500 milhões de doses para todo o país, garantindo a imunização de 77% da população com pelo menos duas doses no braço. E aqui na cidade de São Paulo, a aplicação da quarta dose, a segunda de reforço contra a Covid-19, começa hoje. Renata. Acerto, Érica. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.